e normalmente o mês de janeiro é conhecido por ser chuvoso, né? Dessa vez fevereiro vem surpreendendo. A repórter Eduarda Dejan tem as informações. Eduarda, a quantidade de chuva tá dentro da média ou realmente vem chovendo mais do que o previsto? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você também, viu Cid? Pra todo mundo que acompanha a gente por aqui, olha, por enquanto está dentro da média, viu? Inclusive, em alguns dias a gente pode bater a média esperada para o mês de fevereiro, isso porque só nos primeiros 20 dias agora do mês de fevereiro choveu cerca de 160 milímetros e a média para o mês todo é de 183. Mas quer saber quanto que choveu ontem? Só na madrugada da noite de segunda-feira pra madrugada de terça, olha, 90,8 milímetros, viu? E aí, por isso que não só lá o bairro Jardim Progresso, mas muitos outros que nós estamos acompanhando desde hoje de manhã, também do Taroba News, né? Como, por exemplo, a rua Professor Joaquim de Matos, que formou um espelho da água ali na frente do aterro do Lago Igapó. Também a avenida 10 de dezembro, vários carros ficaram dentro da água, aqueles que conseguiram escapar ficaram ilhados. E na Avenida Brasília também, né? Carros e caminhões precisaram redobrar a atenção. Mas, afinal de contas, como é que fica o tempo para os próximos dias? Vai ter mais chuva? Vai ter mais sol? O calor vai voltar? Olha, nós fomos conversar hoje de manhã com a agrometeorologista Angela da Costa e ela explica, então, como que fica o tempo nessa próxima semana. Vamos ouvir. Foi um volume bem significativo, mas como o verão tem essas chuvas intensas, de curta duração, foi nos surpreendeu. Nós esperávamos a chuva, sim, mas com um volume tão expressivo. Nós tínhamos uma frente fria que estava avançando do sul do Brasil, uma área de instabilidade ali da região norte da Argentina e de Paraguai e também um sistema de alta pressão do oceano que, associado a todo esse sistema, não trouxe essa chuva de curta duração e de um volume bastante expressivo aqui para a nossa região. E praticamente todo o estado choveu bastante. A atmosfera vai se manter estável para os próximos dias. As temperaturas não se elevam muito, então o volume esperado não será tão significativo como ocorreu ontem. Teremos chuva, sim, mas um volume menor. Olha, de acordo com a Defesa Civil, outros pontos, principalmente região oeste, central e leste, foram afetadas, viu? Além disso, teve queda de árvore, deslizamento, houve quatro bloqueios parciais e dois totais de via aqui em Londrina, na noite de ontem, madrugada de hoje, terça-feira. Cid.